Boa tarde pessoal, nós estamos aqui na praça, o navio entrando agora no porto lá, a praça cheia de pessoas maravilhosas, né, e a vida é assim, né, seguimos aqui ó, edifício Albamar, tá bom pessoal, vários carros estacionados aqui, vamos andar pelo meio da praça aqui, vai, só que eu não vou identificar certas pessoas, né, que não faz parte, mas a floresta está aqui ó, a floresta está aqui pra vocês verem, né, a nossa praça, aqui do lado, olha aqui o nosso lago, tá pessoal, vou mostrar pra vocês aqui ó, o lago do pescador, o lago do pescador está aqui ó, beleza, maravilha tá pessoal, nosso lago, e vamos seguir viagem, não mostrando muitas pessoas, né, evitando muitas crianças, tá bom, mas não tem jeito, a praça está cheia, olha só que iluminação bonita, tá pessoal, olha só, coisa linda que tem aqui em São Paulo, tá bom pessoal? Vem visitar, vem pra Santos, tá bom? Olha só que alegria aqui ó, sua luz, sua felicidade, né, grande paisagem, beleza aqui, tá pessoal? Eita, mas tá cheio de criança aqui, tem que mostrar só a floresta, tá cheio de criança, tá cheio de criança, tá cheio de criança, tá indo aqui por alto aqui ó, vai evitar mostrar, Beleza, evitar mostrar as pessoas, né, talvez, acho ruim de mostrar, tem criança, eita, andando de patinete aqui, eita, várias coisas maravilhosas, né, que a nossa, olha aqui, coqueiro bonito, tá? Eita, eita, eita lá no alto, né pessoal? Vamos passar pro meio da praia, agora vamos ver como é que tá a ressaca, vamos ver como é que tá a ressaca, certo? Vamos aí, várias crianças nesse parque aqui, esse parque do lado do aquário, tá pessoal? A maior diversão, tá bom? Pessoal na ciclovia, vamos ver o movimento, vamos atravessar a rua, né, o carro tá lá do outro lado da avenida, tá? E agora de noite, é muito difícil estacionar, mas achei aqui o trânsito, né, o trânsito, vamos ver se alguém para pra mim e passar, vou passar agora, porque senão não dá. Eita, 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 vou tomar uma ganchada do carro aqui que tá saindo, olha como é que tá a ressaca, tá? Diminuiu, né, diminuiu bastante, diminuiu bastante, tá pessoal, graças a Deus, né, tem uma frente fria, né, tem as nuvens lá embaixo, né, é propício, por favor, alguma coisa que possa acontecer, tá bom pessoal, então, estamos aqui, mostrando para vocês, como é que tá, agora a noite em Santos, são exatamente 5h30, 5h30 da noite, tá bom pessoal, mostrando aqui, evitando, mostrando as pessoas, tem um cachorrito, ó o cachorrito aqui, ó, ó o cachorrito, cachorrito brava, ó, o melebrabinho, mas tá aí, ó lá, tem uns pássaros, pássaros cantando, é sinal que vem tempo ruim, né, quando os pássaros chegam, já temos caldo de cana também, ó, temos caldo de cana, do nosso amigo aqui, beleza, beleza, qual o seu nome? Qual o seu nome? João Paulo, ó, João Paulo aqui, caldo de cana, em frente ao aquário, tá bom, beleza, tô apresentando para o meu canal de Youtube e você, tá bom, valeu, um abraço. E estamos fazendo essa viagem, né, o cara ficou meio invocado, mas comigo não tem pressa, o que interessa é ser macenaria campeão, macenaria campeão é assim, tá, é desse jeito, tem aqui, essa fazagem maravilhosa, vamos aqui, vamos aqui agora, tem que ver, várias pessoas, né, ó lá, tem gente na praia, ó lá, que pessoal, que bacana, eita, tem criança ali, é perigoso, hein, criança, não vai começar, tá, cuida mamãe, cuida mamãe, ai, vou fazer o que, né, é a natureza da vida, é assim mesmo, né, tem um barquinho lá fora, vamos ver que embarcação que é aquela, vamos ver se consigo focalizar, pra vocês, conseguir focalizar, a embarcação saindo, volta o mar agora, hein, eu não imagino que vem pela frente, né, a capitania de esporte, tem que tomar providência sobre isso, tá bom, pessoal, vamos achar aqui, tirar, tirar o foco, né, tirar o foco, mas é isso aí, também frente o aquário, né, toda a segurança aqui, tem a CT aqui, ó, funcionando, direto, entendeu, o museu tá aqui em frente, tá bom, museu não, o aquário, né, ei, desculpe, ei, tá, beleza, isso aí, olha o funcionamento da CT, aqui em Santos, é rápido e prático, tá, pessoal, qualquer pessoa que usa a conduta incorreta, o veículo vem e remove, tá, pessoal, como que vamos, não quero mostrar, tem muita gente, entendeu, vamos atravessar aqui, vamos atravessar pra ver, vamos atravessar aqui, vamos ver, pessoal, ó, pessoal, eu mantenho o respeito, tá, pessoal, mantenho o respeito, e, policianamento, a polícia aqui, ó, tá bom, pessoal, nossos, nossos guerreiros, é um comando aqui também, pra atuar, as motos, entendeu, e nós estamos aqui a serviço, o pessoal sempre a serviço, pra ajudar a comunidade, beleza, CT aqui, então fica essa praça maravilhosa aqui, ó, o primeiro tempo, tá bom, pessoal, agora eu vou seguir em frente, segundo capítulo, né, aqui é o Aquário de Santos, tá, e futuramente, tem a segunda parte, desse evento maravilhoso, beleza, um abraço pra vocês, fique com Deus, uma boa noite, se inscreva, deixe o like, compartilhe, com a comunidade, e com todos vocês, que vocês amam, valeu, um abraço, fui, e com a comunidade,